Orun e Hira foram sequestrados e estão no mesmo cativeiro, resumo do fragmento do episódio 272 de Exarit, vem conferir comigo, mas antes deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. Orun discute com o sequestrador dizendo que não vai desistir e o sequestrador começa a provocá-lo dizendo seja mais inteligente e Orun acaba dando uma cabeçada nele, Hira está muito preocupada pois não tem notícias de Orun e ela liga para o telefone dele porém sem sucesso. E Hira começa a se perguntar onde você está e a voz dá notícia para a Fifi dizendo que Orun foi sequestrado e o comportamento de Nutsa está deixando Kenan preocupado e ele pergunta para ela se aconteceu alguma coisa e ela fala me diga você. Os sequestradores conseguiram pegar Hira e levam ela até o cativeiro e Orun fica surpreso com a chegada dela, porém isso gerou uma preocupação muito grande para Orun pois os caras estão querendo tocar em Hira e ele fica desesperado pedindo para eles não tocarem nela, para eles tirarem as mãos imundas. Bom galerinha, por essa eu não esperava, eu jamais imaginaria que Hira também fosse sequestrada e colocada no mesmo cativeiro com Orun. Você ficou surpresa também? Deixe aqui o seu comentário, a sua opinião e não esquece também de deixar o seu like no vídeo. Se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva pois todo dia tem resumo da sua série favorita e este é o seu canal fã clube de séries turcas.